Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Beber por ser É mais do que sei É mais que pensei É mais que eu esperava Beber Sou feliz Agora Embora não louvar Embora não Vou ser algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Beber por ser Mais do que sei Mais que pensei Mais que eu esperava Beber Sou feliz Agora Não, não vá Embora não Sou feliz Agora Não, não vá Embora não Vou morrer de saudade Não, não vá Embora Vou morrer de saudade Não, não vá Embora Vou morrer de saudade Não, não vá Embora Amém.